Em meio à crise do coronavírus, que deve provocar queda de R$ 900 milhões na arrecadação, em maio, a Secretaria Estadual da Fazenda anunciou o calendário parcial de pagamento da Folha de Abril dos servidores do Executivo do Rio Grande do Sul. O primeiro depósito será feito hoje, com a quitação dos contra-cheques do grupo que recebe líquido até R$ 1.100. O crédito, conforme o órgão, já está disponível nas contas. O próximo repasse deve ocorrer no dia 11 de maio, com a quitação das remunerações de servidores que recebem líquido até R$ 1.500. Quem ganha acima desse valor terá seu salário pago no sistema de parcelas. Segundo o Tesouro do Estado, o primeiro depósito deve acontecer no dia 12 de maio, no valor de R$ 1.500. Os demais depósitos serão confirmados pela Secretaria da Fazenda até 12 de maio. A medida é necessária, segundo a pasta, devido à incerteza neste momento de qual será efetivamente a queda de receita. Este é o 53º mês de parcelamento e atrasos nos salários de servidores estaduais.